Gente, aqui estamos! O vídeo de Pedro Sampaio e Luiz Sons da Tensão. Tenho altas expectativas porque acho que Pedro Sampaio, ele é meu funkeiro favorito. Sentada, na minha opinião, é a melhor música do funk que existe. Nossa! Nossa, olha o que ele tá usando! Nossa, olha o que ele tá usando! Ele não tem roupa! Nossa, olha o que ele tá usando! Ok, Luiz Sampaio e Luiz Sampaio viram Luiz Sampaio. Nossa, olha o que ele tá usando! Que medo! Vamo de que ele tá usando! Nossa, olha o que ele tá usando! Salve a Kono que ele tá usando! O limão que tá diferente, gente. Upa-lupa. Nossa senhora, nossa. Ei, você pode não gostar de Luisa Sonsa, mas não pode negar que ela canta bem legal. Tenta aberto por caramba. Eita. Nossa senhora. Comenta embaixo quem é o Rebola Melora, Upa-lupa ou Luisa Sonsa? Ou ela, um gringo. Pedro Sampaio. Nossa senhora. Estamos esperando um chocolate na bunda dela. Ah, achei que ia ter chocolate. Fui enganhado. Nossa, gostei. Como colocou, foi muito corto, né? Nossa, ok, gente. Esse foi o vídeo. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Eu sou o Gringo Jessinho. Eu faço qualquer reação no Brasil. Obrigado por estar aqui. aqui, né? Você vai ... E aí E aí E aí Obrigado.